Aos 21 anos de idade, a jovem Rociane Ribeiro lança o seu segundo trabalho como escritora. Tudo o que eu queria te dizer, edição 2, reúne crônicas e poesias relatando o comportamento humano. O livro é uma reunião de crônicas e poesias e os temas recorrentes a esse livro e a minha obra é solidão, amor, sexo, a visão de um relacionamento, as coisas do coração, é bem paixão mesmo esse livro. A ideia surgiu no Salip do ano passado, então eu fiz todo o projeto para que ele pudesse ser lançado no ano passado ainda. Como o ano passado não deu para receber o livro e lançar no Salip, esse ano eu fiz a segunda edição, porque a primeira esgotou rapidamente, então eu fiz a segunda justamente para apresentar o Salip. Eu recebi o apoio de estar apresentando a obra no bate-papo literário, de fazer o lançamento aqui e de apresentar a obra ao leitor. Eu acho que é de grande importância, até porque o Salip é o maior evento literário que nós temos, então valorizar o que nós temos na terra é essencial. O Salão do Livro Piauiense atrai a cada ano cerca de 180 mil pessoas e serve como inspiração para esses jovens escritores, como é o caso do Valcian Calisto, que encontrou no Salip inspiração para escrever. O Salip tem 13 anos de tradição, então quando eu tinha 11 anos eu comecei a vir para as edições do Salip e antes do Salip formar escritores, o Salip forma primeiro leitores. Do leitor, se ele de repente tiver interesse em produzir, o Salip vai estar formando além do leitor, o escritor. Do leitor, se ele de repente tiver interesse em produzir, o Salip formar escritores, o Salip formar escritores,